Bom sábado! Bom sábado, Danilo! Bom sábado, Leneguinha! Bom sábado pra você que vai nos assistir, que vai nos ouvir. Desejamos a você um feliz sábado! Hoje e mais dois sábados seguintes estaremos fazendo dessa maneira. Uma mensagem gravada na sexta-feira, porque nos horários nós estaremos ocupados. Então vamos gravar um pouquinho antes e colocaremos as oito horas no grupo, tá bom? Beleza! Então, queridos, nós desejamos que você tenha momentos bons de reflexão, de adoração, de alegria, de gratidão, de pedidos, de entrega, não é? Por que não? Então, enfim, que você se sinta abraçado pelo Espírito Santo e por nós, a distância mesmo, onde você estiver, que nós possamos estar unidos, adorando. E agradecendo a Deus a semana que passou e o sábado que chegou. A gente não chegou. Que bênção, né, Maridão? Que bênção! Então, queridos, vamos orar. Orar. Papai do céu, muito obrigado, Senhor Jesus, por tantas bênçãos. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, pelas coisas ruins que estão acontecendo e que possam nos moldar também o nosso caráter. Amém. Esteja também com essas horas sagradas, que nós possamos aproveitar. Eu estarei indo a Basel, a Ieda aqui na França, em Colômbia, no Congresso, cada um nas suas atividades. Que o Senhor possa estar conosco, nos abençoando, que o Senhor possa nos dar aonde que nós estejamos. Amém. Que possamos ser o prego, o prego que sustenta o quadro, que é Jesus Cristo, que possamos apresentá-lo e sustentá-lo para que o mundo possa ver. Amém. Nos dê, Senhor, as tuas bênçãos e o teu cuidado, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, nós agora estaremos ouvindo e cantando juntos o Mino. Oras benditas, santas e felizes. São as que passam junto a ti, meu Deus. Oh, Mestre amado, Criador divino, Por um Santo Sabado, Tu és Senhor. Ouço Tua face de manhã bem cedo Pois Tuas bênçãos quero receber Ó Mestre amado, Criador divino Do santo sábado Tu és Senhor Viva a tarde quando o sol se esconde Quero prostrado aos Teus pés estar Ó Mestre amado, Criador divino Do santo sábado Tu és Senhor Queridos, você por acaso já se sentiu injustiçado Por ser uma pessoa do bem, por falar a coisa certa Por ser uma pessoa muito clara, direta naquilo que você vive E em falar a palavra de Deus então Você já se sentiu prejudicado, já se sentiu rejeitado Enfim, colocado de lado, desprezado Pois é, a mensagem de hoje é pra você E pra mim também, que já passei por essas situações E eu sei que infelizmente neste mundo que a gente vive Tem tudo para se repetir Mas a palavra de Deus nos dá ânimo Nós temos exemplos assim na Bíblia Maravilhosos pra gente seguir E um deles, claro que não poderia deixar de ser O profeta Jeremias, não é? Que nos deixou assim lições de De Permanência, sabe? Convicção Obediência E destemido, né? Como ele era Ele deixou um exemplo fantástico pra nós Tá certo? E eu gostaria de ler um pouco Um trechinho aqui na Na minha Bíblia Em Jeremias 26 No versinho de 1 ao Ao 8 Eu vou ler Tá certo? E nós vamos aprender alguma coisa Com o que Jeremias tá falando aqui No início do reinado de Jeoaquim Filho de Josias Rei de Judá Veio esta palavra da parte do Senhor Assim diz o Senhor Coloque-se no pátio do templo do Senhor E fale a todo o povo das cidades de Judá Que vim adorar no templo do Senhor Diga-lhes tudo o que eu ordenar a você Não omita uma só palavra Talvez eles escutem E cada um se converta da sua má conduta Então eu me arrependerei E não trarei sobre eles a desgraça Que estou planejando Por causa do mal que eles têm praticado Diga-lhes Assim diz o Senhor Se vocês não me escutarem Nem seguirem a minha lei Que dê a vocês E se não ouvirem as palavras Dos meus servos Os profetas Os quais tenho enviado a vocês Vez após vez Então vocês Embora vocês Não os tenham ouvido Então farei deste templo Que fiz do santuário de Siló E desta cidade Um objeto de maldição Entre todas as nações da terra Sacerdotes Os profetas E todo o povo Ouviram Jeremias Falar estas palavras No templo do Senhor E assim que Jeremias Acabou de dizer ao povo Tudo o que o Senhor Lhe tinha ordenado Os sacerdotes Os profetas E todo o povo O prenderam E disseram Você certamente Morrerá Olha queridos O povo de Israel Estava fazendo O que queria Parece bem atual Né? Essa maneira de viver Pois é E eles eram O povo de Deus E de repente Deus Deu uma mensagem Forte Falou pra Jeremias Vai no templo Vai na igreja Chega na igreja Prega Diga ao povo Que eles precisam Se converter Parar de fazer O que estão fazendo Guardar os mandamentos Ouvir as mensagens Que eu estou enviando Através dos profetas E Porque isso vai ser Pro bem deles Caso contrário Infelizmente Vai vir destruição Vai vir Coisas ruins Porque não tem como Sem a minha presença Na vida Deles Infelizmente É o mal que vem E Jeremias Com um obediente Obediente Homem de Deus Lá foi ele Foi ao templo E fez tudo Como Deus ordenou Quando ele terminou Os líderes do templo Pra começar pelos líderes Não é? Falaram pra ele Olha Você vai morrer Por ficar nos falando Essas coisas Ou seja Eles queriam ouvir Só coisas boas Sabe queridos A vida não nos apresenta Só coisas boas A gente tem Sim Que Encarar Os pontos negativos Da vida E entender Que a gente tem que Fugir deles E não fazer deles Um estilo de vida Infelizmente O tempo está passando E nós estamos Nos aproximando Do fim deste mundo E nós estamos vendo Dentro das nossas Comunidades Dentro da nossa igreja Que As pessoas Não estão querendo Guardar os mandamentos De Deus Como Como devem ser guardados Não que estão querendo Ouvir Os profetas Os escritos Que a gente tem aí Da irmã White Pra nos ajudar Pra nos fazer Crescer Em Cristo Não, não Essas coisas Estão sendo colocadas De lado E um novo estilo De vida De acordo Com O que se gosta Com o que é bem legal É que está sendo É Vivenciado E eu sei Que Aquele que quiser Seguir a palavra De Deus Guardar os mandamentos E guardar as palavras Proféticas Vão ser rejeitados Vão ser chamados De fanáticos Vão ser chamados De perturbadores E vão ser colocados De lado Pelo menos Não é Ameaçado De morte Menos mal Mas Queridos Não é fácil Você Desejar O bem Das pessoas E ser rejeitado Porque Desejar o bem Não é só Sempre estar Concordando Com tudo Que as pessoas Fazem Ou falam É realmente Dizer Que em dados Momentos Em cada situação Dependendo O que a pessoa Está fazendo Não está certo De acordo Com a vontade De Deus Mas Queridos Nós Estamos sim É Desejosos De fazer A vontade De Deus E Então vamos Continuar assim Fazendo É Vamos Pedir a Deus Que ele nos dê Força Para como Jeremias Nos mantermos Fieis Porque Jeremias Dá a impressão Que ele estava Sozinho Sabe E um povo inteiro Contra ele Imagine É verdade Que havia Mais alguns Entre ele Entre eles Que estavam Fieis também Ao senhor Mas era uma Menoria E Mas de qualquer Forma a gente Vê aí Jeremias Pregando a verdade Pregando as mensagens De Deus Que muitas vezes Eram duras E ele se Manteve firme E Eu gostaria De ler um pouquinho Sobre Jeremias Aqui no livro Os ungidos Na página Cento e noventa e nove Que fala assim Aqui vem falando um pouco Sobre o livro De Lamentações Também escrito Por Jeremias Então o livro De Lamentações Revela a tristeza Do profeta Pela total Rebelião Daqueles que deveriam Ter sido a luz Do mundo E pelo destino De Sião E do povo Levado cativo Para a Babilônia Pois é Aqueles que não Quiseram Obedecer a Deus Foram levados Para a Babilônia E a nação Então foi toda Desfeita Imagine Que situação Triste Jeremias deixou Essas lamentações Como um registro Eterno Da loucura De não Atender Aos conselhos De Jeová E de aceitar No lugar deles A sabedoria Humana Em meio A ruína Jeremias ainda Pôde declarar Graças ao grande Amor do Senhor É que não somos Consumidos Pois as suas Misericórdias São inesgotáveis Sua constante Oração Era Examinemos E submetamos A prova Os nossos caminhos E depois Voltemos ao Senhor Lamentações 3, 22 e 40 Queridos Essa breve Meditação Quero terminar Com essa leitura Que a irmã Oite deixou Registrada Quando ela disse Que Jeremias Escreveu o livro De lamentações Para registrar Como ela deixou Aqui A eterna Loucura Que é Quando a gente Não atende Os conselhos De Deus Isso é De estremecer Quando nós lemos O livro De Jeremias Eu particularmente Eu tenho um carinho Muito grande Por Jeremias Porque quando eu Me coloco No lugar dele Eu imagino Como Como foi terrível Ser rejeitado Ser toda hora Maltratado Ser preso Ser Sabe assim Colocado em público Para passar vergonha Gente E ele estava falando Para o bem Das pessoas Não As pessoas Sempre tratando mal Gente Eu tenho muito carinho Por ele E aí as pessoas O chamam De profeta chorão Porque ele chorava Gente Como não chorar Como não chorar Quando a gente É injustiçado Por qualquer coisinha A gente tem vontade De chorar Imagine Quando você É injustiçado Por estar querendo O bem do outro E te jogam Dentro de um poço Cheio de lama Te deixam lá Entende? Fora as outras coisas Que fizeram com ele Bateram nele Olha Horrível Não é à toa Que ele chorava Então queridos E Jeremias Diz aqui Para nós Não é? Que apesar de De muitas vezes A gente se portar mal Deus nos ama Mas eu convido Mas eu convido você A nós não estarmos Desse lado Do lado das pessoas Que rejeitam Que escarnecem Que desprezam Vamos estar do lado Daqueles que ouvem Podemos não gostar Muito das mensagens Mas vamos Ouvi-las E atendê-las Deus nos ama E quer o melhor Para nós E eu gostaria De deixar com vocês Então As seguintes palavras De novo Quero ler de novo Graças ao grande amor Do Senhor A que não somos Consumidos Pois as suas misericórdias São inesgotáveis Jeremias Três Vinte e dois E Examinemos E submetamos A prova Os nossos caminhos E depois Voltemos ao Senhor Jeremias Três Quarenta Queridos Se alguma coisa Está querendo Nos distanciar Do Senhor Voltemos 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 Ainda é tempo Estamos no bom tempo De voltar Que Deus nos ajude Que nós possamos Então Ser destemidos Permanecer ao lado Do Senhor Pregar o Evangelho E Como diz aqui Sermos gratos Porque a misericórdia Do Senhor É que nos cobre De uma forma Tão maravilhosa Nos protege E dessa forma Nós não seremos Consumidos Que Deus te abençoe Que você tenha um feliz Sábado Porque nós temos Um Deus maravilhoso Que olha Está sim Nos protegendo Do mal Deus te abençoe Feliz Sábado Para você O que Deus te abençoe O que Deus te abençoe Eu te abençoe Eu te abençoe Sábado O que Deus te abençoe Eu te abençoe Meu coração Meu coração poderá descansar E se este mundo Não presta socorro Eu te abençoe Eu te abençoe Sob suas asas O que Deus te abençoe Eu te abençoe Nada no mundo me pode apalar Descansarei, descansarei Sou Suas asas benditas Ao Seu abrigo desfrutarei Paz e alegria infinitas Muito bem, os momentos de oração Gostaria que pedissem pela minha mãe Está se completando três semanas que ela está internada Não está bem Ela está esses dias, há dois dias já está sem comunicação nenhuma Então a gente está esperando aí qualquer coisa Ela já foi ungida Ela já foi ungida essa semana E o mais interessante, hoje meu irmão mandou uma mensagem Em que existe mais duas Tinha duas pessoas no quarto Uma senhorinha de 94 anos Que ficou lá duas semanas E ela foi levada para casa para ela descansar E entrou mais outra família E pelo testemunho dos nossos irmãos lá E a visita do pastor lá Que fez um culto com a minha mãe Depois se dirigiu a cada cama A cada pessoa individualmente Isso tocou elas Essas três famílias de uma maneira muito grande E elas decidiram ir para a igreja Amém, amém E tem uma cuidadora que a gente está Pagando lá para que ela fique à noite E ela hoje, ela saiu de manhã Meu irmão levou ela no mercado Que depois ela ia fazer visitas para as famílias Então é interessante, né? Minha mãezinha mesmo Inconsciente lá Está pregando o evangelho Está sendo um elo Sendo um elo, entendeu? Pelo seu testemunho Nosso testemunho lá E o bonito é que quando os irmãos do Davi chegam E o Levi falou, né? Que a doente fala Ah, chegou o meu anjo Sabe o que isso me lembrou? Me lembrou as palavras de João em Apocalipse Quando João registra as três mensagens angélicas E a gente vai ler E a gente entende que essas mensagens Somos nós Sabe? João, quando nos viu correndo para lá e para cá Anunciando o evangelho nos últimos dias Ele falou, esse povo só pode ser anjo Não é? Anjo quer dizer mensageiro Mensageiro E a gente fica olhando para João lá no passado A gente fica admirado com eles Com o que eles fizeram Graças a eles é que a gente tem a Bíblia hoje Mas ele lá naquele tempo Olhando para nós Ele falou, eles são anjos Então, queridos, isso é maravilhoso É tudo? Sim, e também pelo meu pai Ele está bem Mas ele procura se ocupar bastante Mas mesmo assim ele fala Que o meu plano não era ficar sozinho Queridos, que Deus nos abençoe Para todas as horas da vida Eu já perdi os meus pais Eu sei como que é Claro que a gente A gente acredita em milagres Milagres que Deus ainda pode fazer Pela irmã Helda Não é por tantos outros acamados Como tem feito pela Lloyd A gente tem muito que agradecer Não é? A Lloyd está tão recuperada Está tão bem louvado Seja o nome do Senhor A gente tem muito que agradecer Mas continuar orando também Pelos recém-batizados Tem a Priscila, minha sobrinha E também orar Pelos encarcerados Pelas pessoas que têm problemas mentais Muito fortes E pelos familiares que sofrem Pelos familiares também dos enlutados Esse mundo realmente está muito ruim Vamos pedir que Jesus volte logo Vamos orar então? Por isso Eu oro Deus Todo-Poderoso Nós te louvamos Senhor Por essa oportunidade Poder colocar a teus pés Nossos pedidos de oração Mas também os nossos agradecimentos Obrigada Porque sobretudo O Senhor conforta o nosso coração E as tristezas nos cercam Acontecem na nossa vida Na vida da nossa família Mas a gente tem esperança em Jesus E isso faz toda a diferença Muito obrigada Porque isso traz brilho na nossa vida E as pessoas que estão ao nosso redor estão vendo Que o Senhor seja honrado E que elas sintam o desejo De te conhecerem também E de pertencerem a eternidade Que o Senhor nos perdoe os pecados E nos ajude a sermos reconhecedores De que mais uma semana está passando E o Senhor nos ajudou até aqui Então é certo Que o Senhor vai nos ajudar até o fim Dá-nos um sábado feliz E afofe a cama da irmã Helda Abençoe a equipe médica Que está cuidando dela E das equipes médicas Que trabalham neste mundo Que o Senhor Esteja com todos E que nós não nos esqueçamos De que nós estamos sendo cuidados Pelo médico dos médicos Que morreu por nós Para a salvação nossa E em nome dele Que é esse Senhor Jesus Cristo maravilhoso Que pedimos e agradecemos por tudo Amém 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 Ok Um bom sábado Bom sábado para você Feliz sábado, meu amigo Bom sábado, meu amigo Divulguem Divulguem A outros Que mesmo assim Mesmo sem divulgar Muitas pessoas estão assistindo Então divulguem isto Para que essas mensagens Possa atingir mais pessoas Tá bom? Deus seja louvado Amém Tchau, tchau Tchau, tchau